Olha a dança do jacaré aí! Na dança do jacaré Docinha do jacaré Docinha do jacaré Na dança do jacaré Jacaré dançou revolejo Jacaré comia o ombo mal Jacaré não fica de touca mexendo a folha no cigarão Vai, vai, vai Na dança do jacaré Docinha do jacaré É, 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 todo mundo vai com o jacaré, é meu corpo, é de mim, é crocodilo E oliguei, totô, na beirinha da lagoa, oliguei, totô, ó como ele tá de boa Oliguei, totô, na beirinha da lagoa, oliguei, totô, olha ele tá de boa Jacaréia, dança o remolêjo, Jacaréia, comeu logo mal Jacaréia, não pica de troca, mexendo na boca desse caravão É, 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 dança do jacaré, é, 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 na dança do jacaré É, 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 na dança do jacaré Olha o movimento aqui, ó, abriu, fechou É, 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 na dança do jacaré É, 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 na dança do jacaré É, 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 dança do jacaré Abriu, fechou, abriu, fechou o movimento É, 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 tá lindo? Vai, empurra, empurra Então, então, assim Quarto de fregada, as paredes se valençam Aí mamãe, aí mamãe Joga o bracinho pra frente e venha ver como é Joga o bracinho pra frente e venha ver como é Joga o bracinho pra frente e venha ver como é Joga o bracinho pra frente e venha ver como é Vai, é, 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 na dança do jacaré É, 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 com um docinho do jacaré É, 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 todo mundo vai no jacaré É, 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 é Olha e queito, na perinha da lagoa Olha e queito, olha como ele tá de boa Olha e queito, olha na perinha da lagoa Olha e queito, olha como ele vai de boa Joga o bracinho pra frente e venha ver como é Jogaré comer lobo mal Jogaré não briga de toca, beijando na boca É, 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 sacode na dança do jacaré É, 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 é Dancinha do jacaré É, 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 vai todo mundo vai e vai É, 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 é E na dança do jacaré É, 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 é Dancinha do jacaré E burra, e burra Na dança do jacaré Olha o movimento É, é, é Na dança do jacaré É, é, é Essa é sucesso Vai aí, Cato Vai aí O bebezinho, o bebezinho O bebezinho Na dança do jacaré Crocodila